E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trarei com vocês mais um episódio de destruição de aliens Dessa vez um que eu prometi pra vocês que fazer, tô trazendo aqui Alien X vs Kenobi Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Alien X vs Thanos Poxo, ambas as leis da física da Marvel e Ben 10 existem Pra lá, ambos os personagens vão na luta equilibrada e justa Onde os dois estão com seu total potencial sendo utilizado Enfim, antes de começar a batalha entre os personagens, vamos analisar as características de cada um Superforça, velocidade, durabilidade, habilidades diversas e alguns feitos interessantes pra você ter noção do seu poder Vamos começar com um personagem com o qual as pessoas que frequentam o canal estão mais acostumados O Alien X, o sapien celestial do centro da criação Ele é o mais forte de toda a sua raça Não por causa puramente de seu poder bruto Mas sim por causa da sua habilidade de tomar decisões rapidamente E de maneira efetiva, enquanto os sapos celestiais normais podem ficar até milhares de anos Pra deciderem fazer qualquer ação mínima Sua primeira habilidade a ser notada é o seu poder destrutivo O Alien X demonstrou a capacidade de gerar a energia necessária Para recriar todo o contínuo espaço-tempo que havia sido destruído pelo Aniklag Vemos isso com as estrelas que saem do seu corpo reformando galáxias e a própria realidade sendo refeita ao redor do Alien X Isso não apenas é o seu universo natal que é dito ser infinito Mas também a linha do tempo que foi criada pelo Aniklag no início dos tempos E por isso ela também foi destruída quando ele foi detonado de novo Essa linha do tempo é algo imenso Pois ela se divide em um infinito número de realidades Para cada possibilidade que existe segundo o paradoxo E obviamente se o Alien X foi capaz de gerar a energia necessária para recriar tudo isso Essa mesma energia poderia ser usada como um ataque destrutivo Além disso, a espada do Alien X feita pelo Skrde Com apenas um fragmento do DNA do Alien X Foi capaz de perfurar o campo de força extradimensional dos contumelhos Que segundo os próprios contumelhos, que são os seres da quinta dimensão Aquele é um campo de força impossível de penetrar Que foi feito para suportar o poder explosivo do Aniklag Mesmo assim, a espada do Alien X foi capaz de penetrar esse escudo Vale lembrar também que essa espada não usou nenhum dos poderes especiais do Alien X Como manipulação de realidade ou emissão de energia E nem sequer foi usada pelo próprio Alien X Então essa espada feita com apenas um fragmento do Alien X Consegue superar o poder multiversal do Aniklag E o campo de força feito para contê-lo O que significa que o próprio Alien X em si deve ter muito mais poder destrutivo Por outro lado, o Alien X não se garante apenas no seu poder destrutivo multiversal Ele também é muito veloz Ele é massivamente mais rápido do que a luz Ele mostra isso em sua batalha contra o Gladiador Galáctico Em que eles estão se movendo primeiro entre distâncias interplanetárias em segundos E depois distâncias intergalácticas em instantes O Alien X, por exemplo, pode junto a vários de seus clones se mover tão rápido Se formou um buraco negro supermassivo com o tamanho de múltiplas galáxias Que puxou até mesmo o Gladiador Galáctico para dentro de si Mas além de pura velocidade, o Alien X também pode aumentar sua velocidade através da manipulação do tempo Sendo que esse poder na verdade é o primeiro poder que o Alien X usou Ele pode desacelerar o tempo ou até mesmo reverter o para se mover mais rápido Enquanto seu tempo de reação, o tempo dentro da mente do Alien X se move de forma que as personalidades quiserem Em sua primeira aparição, o Ben, Bélicos e Serena tiveram todo um debate para salvar a princesa até em um instante Mas mais tarde, seus debates demoraram prolongados tempos O que significa que o tempo de reação do Alien X é o tempo que ele quiser Agora sobre a sua durabilidade, o Alien X resistiu automaticamente à explosão do Nick Largo Ao ponto que ele saiu perfeitamente inteiro e sem nenhum arranhão Na verdade, o Ben estava dentro do Alien X e nem sequer sentiu que o Nick Largo tinha sido disparado E como já explicamos anteriormente, o Nick Largo cria e destrói uma linha do tempo que produz infinitas realidades Então ser completamente imune à sua explosão faz o Alien X ter uma durabilidade multiversal Na verdade, a única coisa que foi vista destruindo um sapo celestial foi outro sapo celestial No caso, na batalha do Gladiador Galáctico O Alien X foi capaz de destruir a mão do Gladiador Galáctico E essa foi a única vez que vimos um sapo celestial ser ferido Porém, mesmo assim, esse ferimento se provou a ser algo irrelevante por causa da regeneração instantânea do Gladiador Galáctico Uma regeneração que obviamente também faz parte do arsenal do Alien X Vendo que ele é uma representação exemplar da sua espécie Agora sobre os atributos mentais do Alien X A sua mente é composta de três partes Bélicos, a voz da raiva e da agressão Serena, a voz do amor e da compaixão E o Ben, que serve como a voz da razão Originalmente, o Ben servia como uma maneira de desempatar a discussão entre Bélicos e Serena Pois eles estavam discutindo há anos antes do Ben se transformar no Alien X pela primeira vez Porém, mais tarde em um universo, todas as três personalidades precisam concordar para que qualquer ação seja tomada Mas no ápice, o Alien X não tem mais essa limitação Por causa que o Bélicos e a Serena deram o seu controle do Alien X ao Ben Em troca dele não interferir nas discussões dele No caso, isso aconteceu apenas no episódio do universo contra o Tenso Porque o Ben, ele conseguiu convencer Mas não significa que o Ben não precisa mais convencer o Bélicos e a Serena a fazer as coisas Porque em Arma 11, parte 1, não mostrou ele no debate Não, ele não é bem assim não Por causa que ali, é porque ele não mostrou Deve ter sido porque o Ben, ele convenceu eles muito rápido Porque em um universo do Ben tem mais prática para convencer Bélicos e Serena e tudo mais Aí ele deve ter feito a mesma coisa ali Ele fez em um universo contra o Tenso Ele pediu a chave do Alien X de um controle básico dele Para poder lutar contra os amálgamos, os desentupidores Mas não significa que ele não precisa mais constatar Bélicos e Serena Porque isso é uma coisa que todo sapo celestial tem que fazer Bom, enquanto a inteligência das personalidades O Ben tem coisas como a sua memória fotográfica E o Bélicos e Serena possuem baixo conhecimento cósmico Porque foram capazes de recriar todas as coisas na realidade Até segredos que o Ben não sabia como a verdadeira natureza dos osmosianos Sem falar que ele também é dotado de controle da mente Usando isso contra as crianças amálgamas E isso combinado com suas múltiplas personalidades O dão um certo nível de resistência ao controle mental E por último, o Alien X tem um vasto número de diferentes habilidades Como duplicação, telecinese, manipulação do corpo Ele possui uma certa forma de sobrevivência em lugares inóspitos Já que sobreviveu no vazio deixado pela destruição do Aniklag E sobreviveu no centro da criação Que o paradoxo diz que a equipe de supremacia alienígena Não poderia sobreviver lá E precisar do poder dele para o ajudar Como já foi dito, ele tem manipulação mental e manipulação temporal Mas junto com a manipulação temporal Ele tem a manipulação espacial Segundo o Bélicos e Serena Ele possui teletransporte e criação de portais interdimensionais Como mostrado pelos sapos celestiais E como já foi mostrado pelo gladiador galáctico Ele possui regeneração instantânea Ele também possui manipulação de muitos elementos Por ter refeito a realidade Então manipulação de plasma estelar Manipulação de vida, manipulação de almas Manipulação de leis cósmicas E claro, ele é dito ser capaz de instantaneamente poder apagar qualquer um E como ele faz isso? Através do seu maior poder A manipulação da realidade O sapos celestiais possui um status de poder absoluto em Ben 10 Podendo manipular todo o infinito multiverso E as várias dimensões geométricas que existem Como na lei de ano dizendo que existem apenas 26 que importam O que significa que existem muito mais Coisa como mudança de dubladores e mudança de traço É dado como alteração da realidade feita pelos sapos celestiais E é deixado a interpretar que os sapos celestiais São os próprios produtores da série de Ben 10 Ou seja, sua manipulação da realidade É no mínimo capaz de afetar infinitos universos E é 27D Além do mais, a manipulação da realidade Para eles é algo tão comum Que o Alien X ter recriado toda a realidade Sem autorização Teve apenas a punição de uma multa de 5 Titans E para adicionar mais poder O Alien X também é de ser atemporal Existindo em todos os momentos do tempo Ao mesmo tempo e também fora do tempo simultaneamente Agora vamos falar do Knoo Ele é um criador dos simbiontes Klinter Como o Venom ou o Carnificina E uma entidade que vivia no vazio E na escuridão que existia antes do começo do multiverso Ele é um deus das trevas na Marvel E um cara que atormentou os heróis Durante toda uma saga que durou um belo tempo na Marvel Por ele ser um deus Ele tem muitos dos poderes que você esperaria que um deus tivesse Como um imenso poder destrutivo O Knoo Ele teve poder suficiente para ir contra o Thor No seu estado de pai de todos Tendo o poder do Odin E sendo o rei de Asgard Isso o põe em um nível multiversal de poder destrutivo Pois o poder do Odin Poderia combater as chamas de Surtur Capaz de destruir a árvore E Drásil Que possui múltiplos universos em seus galhos e suas raízes Além disso O Knoo também criou a espada Ao Black Que é uma arma usada para negar a imortalidade dos deuses E ser tão poderosa quanto os pais celestiais de cada panteão Como Odin, Zeus e Ra Ou seja Apenas uma das criações do Knoo Pode alcançar o poder multiversal Na verdade O primeiro feito de poder que o Knoo fez em sua vida Foi cortar a cabeça de um celestial Com uma espada de sombra simples Sem nada de especial Sendo um celestial muito mais forte que os pais celestiais Knoo se põe como um deus Que poderia facilmente derrotar panteões inteiros em múltiplos universos No seu próprio arco nas HQs Quando o Knoo estava chegando na Terra Ele pode ser visto chegando na Terra em múltiplos universos E através do tempo também Solidificando ele como um ser multiversal No entanto Ele não é multiversal no sentido de acessar as realidades Com maior dimensionalidade do multiverso Marvel Ele demonstrou apenas o poder necessário Para destruir múltiplos universos comuns O contínuo espaço-tempo normal Quando ele chama falando da sua velocidade Ele também é massivamente superior à luz Ele foi capaz de perseguir o surfista prateado pelo universo E logo no início de tudo Ele matou um celestial tão rápido Que não pôde reagir Sendo muito mais rápido que a luz No quesito durabilidade Ele também está no nível multiversal No início de tudo Ele resistiu ao Big Bang causado pelos celestiais Apenas ficando incomodado com a luz Pois obviamente é um deus das trevas Sua durabilidade multiversal também se mostra Em sua luta contra o Thor como pai celestial Em seu embate contra os celestiais no início dos tempos Pois mesmo que o grupo de todos os celestiais no início Tenha derrotado ele Ele sobreviveu aos seus ataques multiversais Os seus atributos mentais são impressionantes Pois ele não apenas é um deus Com um grande conhecimento tático em guerra E experiência em forja-armas Ele também tem conhecimento biológico Na criação de diferentes tipos de criaturas biológicas Afinal de contas os Klyntors Não foram a única espécie parasita que ele criou Ele também fez outras raças Como os Exolons por exemplo E sem falar que sua mente serve como um nexus Para toda a mente coméia dos simbionos através de distâncias intergalácticas Ou seja Sua mente poderia eficientemente coordenar os simbionos através de todo o espaço Dando ordens individuais para cada um ao mesmo tempo Porém embora imensamente poderosa Sua mente é vulnerável à luz no sentido metafísico Ou seja Aspectos mentais positivos E voltados ao bem Como nobreza, justiça, compaixão, amizade E outros tipos de virtudes que vão contra a natureza de Deus das trevas do Kno Os poderes interessantes do Kno Vem da sua natureza como um deus Tendo regeneração instantânea e muito ampla Se regenerando semelhante aos próprios simbionos que cria De forma como se fosse algo líquido Ele também pode ser uma biologia que pode existir Se há necessidade de respirar, comer ou dormir Pois nada disso existia para se fazer antes do início do multiverso onde ele vivia E obviamente como a maioria dos deuses Ele pode voar Voando até com velocidade acima da luz Como já mencionamos Novamente por causa da sua composição semelhante aos seus próprios simbionos Ele pode se liquefazer e usar de metamorfose através deste estado líquido Ele também pode criar vida e armas a partir das suas sombras Criando exércitos inteiros para o ajudar E o armando com coisas como espadas, armaduras e machadas Ele pode emitir energia, porém não faz muita coisa com isso Ele pode absorver pessoas e coisas através das suas criações de simbionos Ganhando mais poder através disso E obviamente ele pode possuir os corpos e as mentes dos hospedeiros das suas criações Ele pode criar construtos simbiônicos enormes Capazes de cobrir todo o planeta Terra E até mesmo criar coisas muito maiores que o planeta Ele pode manipular seus parasitas para formarem avatares Para ele controlar a distância Caso ele não queira estar fisicamente presente em um lugar Ele também pode consumir almas da mesma forma que seus parasitas exolons fazem Sua manipulação do vazio e as trevas é tão grande Que ele pode até mesmo manipular sombras metafísicas Como aspectos negativos da mente de uma pessoa Por exemplo, ele conseguiu remover do herói sentinela a sua personalidade maligna O Void Ele fez isso dizendo que ele é um deus de todas as trevas E até mesmo o Void era o seu servo E por último, ele pode causar degradação em alguém com sua arma ao Black Além de negar a imortalidade Bom, mas como exatamente seria essa batalha? Bem, ela aconteceria em um ponto distante do espaço sideral O Kino teria descoberto a existência do Alien-X E queria conectar um de seus simbiontes nele Para assim pegar aquele poder de sapiens celestial para si E finalmente deixar a luz da criação que tanto incomoda O Alien-X estaria lá no espaço esperando o Kino chegar Já estando-se em que ele estava vindo O Kino ao chegar tentaria imediatamente controlar o Alien-X com o simbionte Clintor Dando uma investida para cima dele Porém, com o pensamento do Alien-X Apagaria aquele simbionte e qualquer outro que o Kino tem ali no momento O Kino então atacaria de outra forma Ele cortaria o Alien-X com sua espada ao Black Causando degradação no Alien-X Que é combatido com regeneração O Alien-X se regeneraria tão rápido Quanto seu corpo é destruído E nesse momento de distração O Kino poderia até mesmo usar sua manipulação das sombras Para remover a sombra mental do Alien-X No caso, o Bellicus Que é a sua personalidade negativa da raiva e da agressão Porém, como isso é o Alien-X em seu poder total A falta do Bellicus não faz diferença Por causa que o Ben controla tudo com o pensamento Ele pararia a degradação do seu corpo Então, antes que o Kino percebesse Ele deixaria de existir com o pensamento do Alien-X Sim Embora seja uma luta extremamente rápida E pouco empolgante É assim que ela seria O Alien-X simplesmente tem muito poder Que o Kino não teria ferramentas contra Então, no geral O Kino não possui nenhuma defesa Contra a manipulação da realidade do Alien-X E por isso perderia com o pensamento Então, vitorioso de hoje Com basicamente não tendo passado nenhuma dificuldade É o Alien-X Então, é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Sejam membro Ative o sininho Falou e tchau